Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Assim a gente pode ver se existe alguma tipo de identificação para contactar o dono do animal. Caso o animal não tenha esta identificação, o que deves fazer é dirigir-te a uma clínica veterinária ou então um canil municipal e proceder à leitura do microchip. Mas afinal, o que é o microchip? O microchip é um procedimento eletrónico que permite saber os dados do animal e assim associá-lo ao seu dono. O microchip é obrigatório em cães desde 2013 e em gatos desde inícios de 2019. A leitura do microchip é um procedimento gratuito e não deve ter de pagar por isso em nenhum dos locais referidos. Caso o animal não possua microchip, você pode tirar fotos e publicar em sites criados com esse intuito, como encontrami.org ou findmypatch.omv.pt. Espalhar cartazes em locais estratégicos e movimentados, nomeadamente farmácias, padarias ou até mesmo parques de estacionamento, são uma boa opção. Preferencialmente, recolhe o animal em tua casa durante alguns dias. Ou, caso não consigas, tenta arranjar-lhe uma família de acolhimento temporário até que surja alguma notícia. Se ninguém vier reclamar um animal num período de 8 dias e você não conseguir aguardar um pouco mais de tempo ou até adotá-lo, você pode tentar arranjar um novo lar para o animal, publicando imagens nas redes sociais ou até em sites específicos para isso, como, por exemplo, adotame.org. Se fores bem-sucedido e encontrares uma nova família para o teu animal, não te esqueças de colocar-lhe microchip e de fazer a sua devida esterilização, pois muitos animais fogem de casa em alturas de cima. A esterilização, para além de ser usada como meio de controle populacional de animais, é também uma forma muito eficaz de prevenir problemas de saúde. Juntos podemos criar mais finais felizes!